O Droninho já mostrou pra gente! O programa Uberlândia Integrada é o maior conjunto de obras de infraestrutura e inclusão urbana da nossa história. São viadutos, pontes, trincheiras, ciclovias, corredores e terminais de ônibus! E a terceira fase de recapeamento de vias e sinalização já começou! No Tocantins, Caraã e Jardim das Palmeiras. Ao todo serão 42 bairros atendidos com recapeamento e sinalização, completando desde o início do programa mais de 400 quilômetros de vias recapeadas. Nu! É maior do que muitas cidades inteiras! Uberlândia Integrada 3! Uma ação da CETRAN e Prefeitura de Uberlândia.